Uma mudança de vida que eu estou buscando Uma alavancagem enorme na minha carreira Ter uma melhor entrega no nosso dia a dia Ter mais sucesso na minha carreira como coach Poder alcançar mais pessoas Realizar sonhos dos meus clientes Vocês chegaram aqui de manhã, no primeiro dia, se sentindo como, lembra? Ansiedade, não é? Preocupação As pessoas adoram ajudar as outras A busca do ser humano é crescimento e evolução A gente se sente feliz quando a gente cresce Quando a gente utiliza os nossos talentos na potencialidade máxima Eu tenho intenso, bem estruturado Tenho certeza que no final do dia vocês vão estar extremamente competentes Para vender qualquer coisa para qualquer pessoa Vocês vão ver que esquece tudo que vocês vão viver de frente E quando a gente ouve e aprende A gente entende Mas quando a gente passa pelo expediente A gente compreende A gente tem muito tempo para o evento Pra mim disciplina o exigência mesmo da minha A partir de agora, eles podem ser considerados, associados, S&P. Desneive! Desneive! One shot, one kill, no vaccine! Aplausos! 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 Aplausos!